O programa Flash já entrou em sua casa para trazer muitas novidades. Para a notícia de destaque de hoje, vamos falar da Angelina Jolie, ela que é acusada de atrasar negociações com o Brad Pitt. Mas por agora, vamos entrar no universo visual do Hugo Mendes. Hugo Mendes é um artista moçambicano que nasceu e cresceu na capital do país Maputo. O artista inspira-se no artesanato e na escultura em madeira. Através do seu trabalho, tenta representar os aspectos do cotidiano, referindo-se à história coletiva dos moçambicanos. Aos seus sonhos, procura explorar elementos mais íntimos relacionados com o lado mais obscuro do seu próprio imaginário. Quando Hugo Mendes está a desenhar, sente-se como se estivesse numa terapia. Para o artista visual, desenhar é igualmente uma forma de representar o mundo a partir da sua perspectiva. O ator de Sandy e Nude conduz-nos ao seu processo criativo, referindo-se à importância da xilogravura e ao que gera sensualidade feminina na sua obra. Os não gostam de fama. Outros querem tornarem-se até estrelas de Hollywood. Desde que se mudaram para a Califórnia, Estados Unidos, que Harry e Meghan Markle traçaram diversos planos relativamente ao futuro e alguns já acabaram por ser adiados por causa da pandemia. Ainda assim, os objetivos do casal mantêm-se, sendo que um deles é que Harry entre no fantástico mundo de Hollywood. O Harry está determinado em vencer em Hollywood, assim como a Meghan, no tomo fonte da revista Newsweekle. Está focado em fazer documentários ligados a boas causas. Ele também se vê à frente das câmeras, sobretudo como porta-voz, acrescentou. A mesma fonte dá ainda conta que trabalhar na indústria do entretenimento nunca foi algo que o príncipe pensasse. Mas, desde que se afastou da família real, que está disposto a explorar novas oportunidades. Vamos viajar ao Egito para falar da influenciadora que foi presa por indecência. Mawada, uma universitária de 22 anos, foi sentenciada recentemente a dois anos de prisão após ser condenada por violar valores familiares egípcios. Ela foi presa após publicar vídeos nas plataformas TikTok e Instagram, nos quais ela faz playback de músicas famosas com roupas estilosas. Para a promotoria, os vídeos eram indecentes. Mawada tem mais de 3 milhões de seguidores no TikTok e 1.6 milhão no Instagram. Mawada é uma das poucas jovens que receberam a mesma sentença de prisão, além de uma multa em dinheiro. Rahma afirma que a sua irmã trabalhava como modelo nas redes sociais para diversas marcas conhecidas. Ela era muito ambiciosa. Sonhava em ser atriz. Por que ela? Algumas atrizes se vestem de um jeito bastante explícito, mas ninguém toca nelas, reclamou. Segundo a Entidade de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, investigadores usaram 17 fotos de Mawada como prova de sua indecência. A influenciadora argumenta que essas imagens foram vazadas do seu telemóvel depois que ele foi roubado no ano passado. E finalmente chegamos à notícia de destaque. Angelina Jolie foi acusada de atrasar as negociações com o Brad Pitt. O processo de divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt estará a passar novamente por uma fase de maior turbulência. Poucas semanas depois da atriz pedir a substituição do juiz que está a cuidar do processo, devido à proximidade desta advogada de Pitt, eis que a equipa da defesa do ator acabou por fazer novas acusações. Na perspectiva do ex-marido, segundo a revista People, esta foi uma tentativa falhada de Jolie em atrasar o estabelecimento nos termos relativos à custódia das crianças. Assim sendo, foi alegado que, no meio desta confusão, quem acaba por ser prejudicado são os filhos que vêem atrasada a resolução das negociações entre ambas as partes. A nossa diva da Marra Benta exige o barigão. Como todos nós sabemos, a cantora Neyma está grávida pela terceira vez. Entretanto, recentemente, a cantora fez um chat de revelação para dar a conhecer a todos que seria uma menina. A cantora partilhou ontem, na sua página oficial do Instagram, uma foto aonde aparece com a barriga toda fora e realçando muita felicidade. A mesma foto foi comentada por muitos internautas, dentre eles, alguns famosos, como, por exemplo, Dama do Bling, membro da Geração de Ouro, Bruna Tatiana, entre outros. Foram estas notícias que preparamos com muito amor para vocês. Espero que tenham gostado. Tchau, 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 tchau.